Música Olá queridos e queridas, principalmente queridas Paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo e saúde Sejam multiplicadas sobre tua vida, sobre tua casa, sobre teus filhos, sobre os teus negócios Está começando mais um Voz Mulher, esse programa transmitido pela Rede Boas Novas Que tem sido o canal de Deus para abençoar a vida de tantos ouvintes De tantos telespectadores que nos acompanham E a caminho hoje, nos preparando para preparar um melhor de Deus para você O Senhor compartilhou comigo uma palavra que Salomão escreve quando ele cita ali em Provérbios E ele diz assim A alma generosa lhe dá e nada lhe falta Ao que retém guarda, mas nada lhe sobra Que mistério E lembrando desse versículo, eu comecei a agradecer a Deus pelos nossos semeadores Pelas pessoas que têm compartilhado conosco diariamente, semeando Alguns como a viúva, dando um pouco, mas que é extremamente significativo Porque na verdade é tudo que tem, é tudo que podem dar E há outros que têm realmente guardado uma parte nobre e também excelente Daquilo que tem e que o Senhor tem lhe confiado É você que tem sido o missionário, que tem sustentado essa obra Quando Paulo vai escrever a igreja, e se não me engano, Coríntios, ele vai dizer, né? Que eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento dessa obra E é assim que eu vejo, tanto o Voz, quanto a Rede Boas Novas E sinto essa necessidade de compartilhar com você Que ajuda a gente assistindo, ajuda em oração E também ajuda contribuindo conosco Você planta, a gente rega, e o Senhor tem dado crescimento Deus te abençoe, viu? Você que também deseja ser um semeador dessa obra Vai estar aí na nota do vídeo, no rodapé Esteja entrando em contato conosco Ou pelo telefone, ou pelo site, ou por e-mail Compartilhando, vivenciando Daquilo que o Senhor tem nos confiado Para que você também seja, assim, um semeador dessa obra O programa está bom demais, como sempre Esse programa não é ruim, né gente? Coisa de crente não é ruim Coisa de crente é bom demais E está muito bom A gente está com uma mulher de Deus E eu tive pouquinho tempo de começar aqui a conversar com ela A gente vai conversar um pouco mais agora Tendo você como nossa companhia Ela é cantora, pregadora, tira oferta, expulsa demônio Faz um trabalho extraordinário Eu estou aqui nesse dia abençoado com essa mulher de Deus Cantora, missionária, pregadora, profetiza Elisângela Dias Que prazer te receber, que prazer te conhecer Camila, pra mim é um prazer muito grande estar aqui com você Eu quero te saudar, capaz, Senhor Jesus Que o Senhor continue multiplicando na sua vida Que você continue sendo esse canal de bênção Principalmente para os jovens, né? Eu vejo muitos jovens comentando as suas ministrações Um beijo pra você de casa Que está aqui assistindo agora Voz Mulher Um beijo no seu coração Muito obrigada pela sua audiência Por estar aqui conosco nessa tarde Porque pra mim é uma honra estar nessa casa Eu estive aqui há dois anos atrás Eu morava em São Paulo E por causa dessa rede de televisão Alcancei muitas vidas E acabei vindo fazer um trabalho no Rio de Janeiro E Cabo Frio E hoje eu sou cabofriense Moro em Cabo Frio Fazendo missão e resgatando vidas Amém A Rede Boas Novas, né? E o programa Voz Mulher Na verdade ele é do Brasil Mas eu preciso dizer, gente Eu sou carioca e você vê Até paulista quando vem pra cá Quer chegar Rio de Janeiro é uma bênção E a gente está aqui hoje, então Com a Elisângela Dias Ela canta Ela é uma bênção Ela está lançando seu CD Milagres E na verdade ela pode falar disso com muita propriedade Ela é serva do Senhor E o seu testemunho e a sua vida, Elisângela Realmente é um milagre Você foi alvo de cura Alvo de libertação E hoje você alcança vidas com o seu testemunho E também com a sua ação Você tem um trabalho de assistência social Que ajuda dependentes químicos, não é isso? Isso mesmo, eu morei na rua Eu vim das trevas para a luz Morei na rua Tentei três suicídios Fui internada em hospital de saúde mental Passei por um estágio muito ruim na minha vida E eu via muitas pessoas usando droga E eu não conseguia entender como as pessoas conseguiam Se apegar tanto àquilo Porque o adicto é aquele que se apega Que fica escravo Que é devoto a algo E eu via as pessoas muito naquilo E eu lutei muito pra sair daquilo Mas sempre com a missão de tentar resgatar alguém Mesmo na minha pouca força Porque a rua não é fácil E eu sempre tive isso dentro do meu coração Mas eu tinha vergonha Eu tinha medo de expor que no passado Eu tinha vivido na rua Então eu fazia um trabalho voluntário Sem falar nada pra ninguém do que aconteceu Mas um dia ministrando a palavra de Deus Sobre o endemoniado Sobre o leproso O Senhor me atentou naquela parte que Ele dizia Quando eles queriam andar com Cristo Ele falou assim Não, volta lá pra tua parentela e diga o que eu fiz E naquele momento o Espírito Santo de Deus Tocou no meu coração Que somente eu ir lá ser uma voluntária Somente eu ser lá uma contribuinte Não era o suficiente Deus queria que eu contasse Que eu também tinha saído de lá Porque Deus diz lá em 2 Samuel Que Ele tira o homem do montouro Do pó, da cinza E faz-se assentar no meio dos príncipes Muitas pessoas acham que vai se sentar lá No meio do governador, do presidente Vai pros Estados Unidos Vai pra isso, vai pra aquilo Mas não é É pra sentar no meio daqueles que são escolhidos de Deus Aqueles que o Senhor quer resgatar E pra mim foi muito difícil Pra chegar nessa parte Porque eu tinha vergonha Porque tudo aquilo que é ex A sociedade condena Olha, toma cuidado com a ex-prostituta Olha, cuidado com o ex-drogado Olha, cuidado com aquele lá que é ex-ladrão E aí o Senhor me levantou Pra poder resgatar essas pessoas Sem ter medo Eu chego em qualquer lugar Eu entro em qualquer lugar Pode estar acontecendo o que for A alma acaba se rendendo ao Senhor E eu sou, assim, muito grata a Deus Porque, como eu te disse no início do programa Eu passei por muitas coisas Eu tenho 41 anos de idade E 13 anos de vida Porque o Senhor, no meio de tudo isso O Senhor ainda me resgatou da morte Eu fui acometida por uma dengue hemorrágica Fiquei em óbito Compraram o caixão E quando pensaram que ia me enterrar O Senhor me trouxe de volta E ainda, além de tudo, estava grávida Com uma criança dentro do ventre De mais ou menos uns 3 meses pra 4 de gestação E o médico disse que estava morto Mas eu criei tanto no meu milagre O tempo todo clamando o sangue de Jesus E como Jesus disse para Lázaro Vem, saia para fora Eu chamei aquela criança à existência E hoje ela tem 13 anos E se chama David Lucas E é ele que é a minha motivação Pra sair por aí Chamando os Lázaro para fora Amém, glória a Deus Gente, eu deixei E eu sei que se você pudesse O seu desejo também era continuar Ouvindo muito mais a Elisângela E é por crer que ela tem de Deus Que ela é um testemunho vivo Do poder de Deus É que daqui a pouquinho A gente vai começar o nosso culto E ela vai continuar conosco Adorando ao Senhor A Elisângela, ela contou aqui Pelo menos 3 testemunhos Ela tem o CD dela Ela tem também o material dela Que é o DVD Onde ela conta a história completa E o testemunho completo Desse processo de libertação De salvação Como ela mesmo disse aqui Ela foi resgatada do Império das Trevas Para o Reino do Filho do Seu Amor Como diz a palavra Para o Senhor Não deu tempo dela falar aqui ainda Mas você vai ter oportunidade De ver isso também no DVD Caso você queira adquirir Ela foi alvo também De uma enfermidade gravíssima Um câncer na tireoide Na prega vocal E hoje é maligno E ela foi curada E hoje ela canta Só pra dar raiva no diabo E pra glorificar o nome de Deus Então que tudo isso Já nesse início de programa Sirva como uma lenha seca Onde o Espírito Santo Vai assoprando Esse braseiro E vai queimando essa lenha Pra que você possa Renovar a sua fé Renovar o seu ânimo E entender Que aquele que fez Na vida dela Continua fazendo Enquanto nós estamos falando Aqui agora E continuará fazendo Você já viu Como é que vai ser o culto hoje Então liga pra aquela amiga Liga pra aquele irmão Liga pra aquele vaso E fala pra ele ficar atento Porque esse dia É dia de ânimo Dia de renovo Dia de libertação Dia de cura É glória Daqui a pouco a gente vai começar O nosso culto E você é nosso convidado Vai rodar a nossa matéria E já já A gente volta Deus te abençoe Até mais Arthur Arthur comemorou recentemente Dois anos de vida Para os pais Ter o filho saudável Hoje É resposta de oração E milagre Arthur nasceu prematuro Com pouco mais de seis meses Os médicos consideravam A situação da criança Bem complicada Arthur precisou ficar Dois meses no hospital Diante da situação delicada A família decidiu orar Pelo filho E aí eu falava pra Deus Deus faz a tua vontade Faz a tua vontade Mas me dá forças Pra me superar Mas que se não for Pra te levar Que me dá muita graça Muita alegria Pra que realmente Ele saia daqui bem Que for que a gente passar A gente vai lutar A gente vai vencer E depois a gente vai estar cantando Ainda da vitória Eu creio O mais doloroso era Ter que ir no hospital Passar o dia lá com ele E depois vir embora pra casa E ele ficar lá Aí era mais doloroso Lilian também orou Pela vida do sobrinho Pela Rádio Boas Novas Ela acompanhava a semana De oração e jejum Da Assembleia de Deus Quando nós colocamos Diante do Senhor O Deus que nós servimos É o Deus do milagre Então ele não fez milagre Só no passado Ele está fazendo E o Arthur hoje Ele é um milagre Ele é o nosso milagre Aleluia Entramos agora No nosso período Totalmente devocional De culto E a gente vai começar Com oração Porque culto é Relacionamento com Deus Nós vamos orar agora E onde quer que você esteja Ligue o seu pensamento em Deus Porque há poder na oração Senhor nosso Deus E nosso Pai Te louvamos nesse dia Chamado hoje Te agradecemos Porque se dormimos Acordamos E estamos de pé É porque o Senhor O Senhor tem nos sustentado E tem nos feito Caminhar em segurança Agora ó Deus Queremos invocar o teu nome E eu te rogo Senhor ajuda E levanta juntamente conosco Todos aqueles que invocam O teu nome Porque no teu nome há poder Receba toda honra Toda glória Toda adoração Que é devida ao teu nome Através dos louvores Através da palavra Que o Senhor Que o Senhor seja engrandecido Que o Senhor seja engrandecido Em nosso meio Nesse dia Nossa alma te exulta A nossa boca Declara as maravilhas Que o Senhor tem operado Fica conosco Porque a tua presença Nos basta E envia Senhor Como resposta De que tu tem nos recebido De que tu tem nos ouvido A tua palavra Para direcionar A nossa vida Assim nós te oramos Te bendizemos E já te agradecemos Crendo na vitória Em nome de Jesus Amém Adore ao Senhor Com a serva do Senhor Elisângela Dias Toca no manto É dia de cura Para você Você já tentou de tudo Procurou no mundo inteiro Um lugar onde pudesse Acabar com o teu sofrer Já buscou todos os caminhos Que disseram para você E a dor e o desespero Te consomem Faz sofrer Bem na frente Uma multidão É o homem dos milagres Ele habita uma grande unção Poder, autoridade A saída pra você Está na orla Vem na frente Uma multidão É o homem dos milagres Nele habita uma grande unção Poder, autoridade A saída pra você Está na orla Vem encontrar com ele Toque nas vestes dele Receba provisão Virtude, poder e unção Receba cura em nome de Jesus Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Hã, oh, oh, oh Vem na frente Uma multidão É o homem dos milagres Nele habita uma grande unção Poder e autoridade A saída pra você Está na orla Vem na frente uma multidão É o homem dos milagres Nele habita uma grande unção Poder e autoridade A saída pra vocês Está na orla Vem encontrar com ele Toque nas vestes dele Receba provisão Vitude, poder e unção Vem encontrar com ele Toque nas vestes dele Receba provisão Vitude, poder e unção Toque no manto Toque no manto Toque no manto Toque no manto E receba cura Toque na orla Toque na orla Toque no manto E receba cura Eita glória Eita glória Receba cura Nós ministramos a cura No poder que há no nome de Jesus Nós falamos em nome de Jesus Aleluia Eu vou estar agora Lendo alguns e-mails De algumas Alguns homens e mulheres de Deus Que tem confiado E acreditado que de fato e de verdade A gente faz um trabalho de oração Em cima dos pedidos Que são nos feitos Você também que deseja compartilhar A Bíblia manda fazer isso Confesse as suas necessidades ao santo Ela nos instrui a isso Então se você deseja fazer isso Você que está nos acompanhando Mande o seu e-mail Onde você tem uma liberdade maior Às vezes o que a gente não consegue Falar pessoalmente Na escrita sai Então se você deseja Compartilhe conosco a sua necessidade E de verdade nós vamos estar entrando em oração Vozmulher Arroba boasnovas.tv Para que você seja abençoado E para que nós estejamos em oração Pela sua vida Como de costume Eu quero convocar agora Você mulher de Deus Você que dobra o joelho Que sabe o significado Do que é ter boca no pó Do que é ter vida no altar Esteja atento agora E una a sua voz conosco E os seus ouvidos Para atender a necessidade Dos nossos irmãos Eu tenho uma irmã aqui Que ela pede oração Porque ela foi tocada Na última oportunidade Que nós tivemos de ministrar A palavra aqui E diante da palavra Que ela ouviu Ela pede oração Para que ela não venha mais Viver para si própria Gente eu fico tão alegre De ver isso aqui Porque A gente vê tantos pedidos E tantas necessidades Em tantas áreas E é tão bom Quando a gente reconhece Que há uma necessidade espiritual Tão grande Quanto uma necessidade material Fabiana eu amei O seu pedido de oração E pode ter certeza A gente vai orar Com muita fé Tem uma outra amada aqui Ela é de Parauapebas No Pará Um abraço Para esse povo E para essa terra Quente e úmida Que é o Pará E ela pede oração Pela sua família E também agradece Por uma conquista Que ela teve no trabalho É isso aí Agradecendo por uma vitória E intercedendo por outra Avançando sem temor Tem uma outra amada aqui Ela é do Rio Grande do Sul Vera Cruz Abraço para Vera Cruz E ela pede oração Pela sua vida sentimental Deus tem me dado Muitas palavras nessa área De vida sentimental E a gente vai estar orando Pelo seu coração E pela sua mente amada E também por uma porta de emprego Nunca vi um justo desamparado Nem a sua descendência perecer A gente vai clamar já já E também aqui uma outra amada Que está passando por um quadro De enfermidade Ela foi acometida De uma bactéria No seu pé Precisa trabalhar Está contando com a ajuda De pessoas estranhas E a gente sabe Que isso é um período De humilhação Mas a gente também sabe Que o Deus Que caminha conosco No deserto É o mesmo que proveu Banquete e mesa Para nos assentarmos No deserto Eu vou estar orando Por você querido Querido Estaremos orando por você E o Senhor Ele vai mover Vai mover nesse deserto E vai mover com cura Como foi cantado hoje Aqui pela Elisângela Daqui a pouco Logo após a ministração Da palavra A gente vai fazer Um resumo disso aí E vai estar colocando No altar de Deus Para que o Senhor Possa estar te alcançando Elisângela vai cantar Mais um pouquinho Meu carpinteiro Enquanto ela canta Vai preparando O seu coração Fica ligado Para receber a palavra Você adora E daqui a pouco O Senhor fala com você Vamos adorar Elisângela Meu carpinteiro Sobrevivente sou Da tempestade que passou Minha casa desabou Uma base feita De ilusões Em meio aos escombros Jesus me encontrou Meu salvador Meu carpinteiro Meu reconstrutor Na adversidade Descubro quem eu sou Humano dependente Do Senhor O meu carpinteiro É Jesus Minha casa Ele consertou Se a tempestade Voltar Ela não vai Desabar Todo sofrimento Acabou Como chuva De verão Passou Assim como a igreja Sobre a pedra Minha casa Ele te Me encontrou Em meio aos escombros Jesus me encontrou Meu salvador Meu carpinteiro Meu reconstrutor Na adversidade Na adversidade Descubro quem eu sou O mundo dependente Do Senhor O meu carpinteiro É Jesus Minha casa Ele consertou Se a tempestade Ela não vai Ela não vai Desabar Todo sofrimento Todo sofrimento Acabou Como chuva De verão Passou Assim como a igreja Sobre a pedra Minha casa Ele te Encontrou Minha casa Ele consertou Eis que tudo novo Se tornou Vivo pra contar O que Ele faz A tragédia Não roubou Minha paz Ele não deixou Minha casa Ele consertou O meu carpinteiro Desde que tudo novo Se tornou Vivo pra contar O que Ele faz A tragédia Não roubou Minha paz Ele não deixou O meu carpinteiro É Jesus Minha casa Ele consertou E se a tempestade Voltar Ela não vai Desabar Todo sofrimento Acabou Como chuva De verão Passou Assim como a igreja Sobre a pedra Minha casa Ele edificou O meu carpinteiro É Jesus Minha casa Ele consertou E se a tempestade Voltar Ela não vai Desabar Todo sofrimento Todo sofrimento Acabou Como chuva De verão Passou Assim como a igreja Sobre a pedra Minha casa Ele edificou Ele é demais Minha casa Ele edificou Minha casa Ele edificou Ele edificou Ele edificou Ele edificou E serva do Senhor Agora é o momento da palavra A gente tem adorado ao Senhor Nós temos adorado ao Senhor Carioca tem uma mania de agente Nós temos adorado ao Senhor E agora Por certo Ele tem confiado nesse dia Uma palavra Para o nosso coração Eu escolhi um texto chave aqui E ele está no livro do Gênesis Capítulo de número 2 Verso de número 18 Apenas a parte A do texto Diz assim Diz-se o Senhor Deus Deus quem disse Diz-se o Senhor Deus Não é bom que o homem esteja só Não é bom que o homem esteja só Quem disse isso foi o Senhor Segundo o relato escrito no livro do Gênesis O livro do Gênesis ele traz pra gente A retratação A narrativa De toda a criação De como céus e terras passaram a existir O autor da Carta aos Hebreus Ele vai dizer que tudo aquilo que está diante de nós Não foi feito por prova aparente do que se vê Mas foram criados pelo poder da palavra de Deus E o livro do Gênesis traz pra nós essa narrativa De como tudo aquilo que existe E de tudo aquilo que foi criado Está diante de nós e foi feito Pelas mãos do perfeito autor O nosso Senhor Então aqui ele revela o Deus criador Aqui também quando a gente para pra meditar um pouquinho Nos versículos a partir do capítulo 2 A gente vai ver a criação do homem Depois do verso de número 18 A gente vai ver a criação da mulher E até por estarmos falando do primeiro homem Que passou a existir E da primeira mulher A gente acaba deixando muito taxativo Esse pedaço do texto Pra achar que só podemos falar sobre casamento Ou sobre vida conjugal Mas na verdade o livro do Gênesis Ele fala do princípio de todas as coisas Então quando a gente fala do primeiro homem Por exemplo A gente muito mais do que falar apenas do macho Ou do que falar do comportamento do homem Ou do ser humano para a vida conjugal A gente está falando de princípios Que Deus estabeleceu desde os primórdios do tempo No seu relacionamento para o homem Para o gênero humano Ou seja, não apenas para o homem homem Ou para a mulher fêmea Mas para o ser humano Adão é tipologia disso Antes mesmo de ser exemplo de macho Antes mesmo de ser exemplo de alfa Ele é exemplo do gênero humano Por isso em dado momento A palavra do Senhor Ela vai nos descrever Como filhos de Adão Então a gente vai compreender Que aqui tem princípios de Deus Para o ser humano Independente de homem ou mulher O Senhor estabeleceu Princípios nesse relacionamento E o que visa atender Irmã Camila? Os princípios de Deus Os princípios de Deus São maravilhosos Todas as vezes que o Senhor Ele estabelece um princípio Uma regra, um caminho Uma direção para o ser humano Ele visa fazer isso Para que o homem Tenha plenitude Você vai perceber Que isso não se dá Apenas com o homem Isso se dá Em todo o processo da criação Muito antes de falarmos De ser humano Muito antes de falarmos Sobre sentimentos humanos Sobre realizações humanas Você vai perceber Que no princípio da criação Quando Gênesis capítulo 1 verso 1 Vai deixar claro No princípio a terra era sem forma e vazia Havia trevas sobre a face do abismo E o Espírito de Deus se movia Sobre a face das águas Não havia nada Então o Senhor Ele começa a determinar a existência Daquilo que nunca houve Pelo poder da sua palavra Então vai dizer E disse Deus Haja luz E houve luz E ali começa a primeira etapa Do processo da criação Quando essa primeira etapa Vai terminando Lá pelo verso 10 E ele já criou terra Aí vai dizer Ele chamou Deus a porção seca Terra E ao ajuntamento das águas mares Terminando a primeira etapa Preste atenção Vai dizer E viu Deus que isso era bom E Deus continua E continua criando E continua produzindo Agora a terra produz relva Agora a terra produz árvore Agora a terra produz fruto Cada um vai cair no chão E recebe ordem de Deus Para germinar conforme a sua semente Está crescendo E ao término Segundo processo da etapa A palavra vai dizer E viu Deus que isso era bom E continua Continua Lá pelo verso 17 Ele já criou o céu Ele já estabeleceu o firmamento Ele criou o sol Ele está preparando a lua Estamos falando de uma outra etapa No processo da criação E ao término dessa etapa Vai repetir-se a frase No texto que diz E viu Deus que isso era bom E ele continua criando E assim criou Deus As grandes criaturas do mar Todos os seres viventes que arrastam Os quais povoam as águas Conforme as suas espécies E todas as aves que voam Conforme a sua espécie E veja bem E viu Deus que isso era bom Verso 25 Fez os animais Todas as animarias do campo Cada um começou a criar Conforme a sua espécie Todos os répteis Conforme a sua espécie E veja o texto E viu Deus que isso era bom Acompanhe comigo Não se desanime E ele continua Continua criando Continua criando E agora chegando A parte final Do processo da criação Ele vai dizer assim E todos os animais da terra E todas as aves do céu E todos os seres viventes Que se arrastam sobre a terra Tenho vos dado toda erva E mantimento E assim foi Parte final da etapa da criação Veja bem E viu Deus que tudo Guarde isso E viu Deus que tudo Quanto tinha feito E diferente Do que vem dizendo Todos os outros textos Que nós lemos Não vai estar escrito Assim ó E disse Deus que era bom Ou E viu Deus que era bom Mas vai estar escrito assim No final Do processo da criação E viu Deus que tudo Quanto tinha feito Era muito bom Muito bom É diferente de bom Irmã Camila é Porque é bom multiplicado Por isso é muito Então perceba Ao término do processo De cada etapa Durante a criação O próprio Senhor Vai trazendo a narrativa Dizendo e viu que era bom E viu que era bom Terminou a segunda parte E viu que era bom Terceira parte E viu que era bom Quarta parte E viu que era bom E assim foi criando Mas quando Quando o ciclo Do processo da criação Fecha Aí não vai repetir Dizendo e viu Deus Que era bom Mas vai se encerrar Dizendo e viu Deus Que era muito bom E tem diferença Irmã Camila tem Tem diferença E o que que isso Tem a ver com a narrativa De Gênesis capítulo 2 Verso 18 É porque Tudo que Deus faz É bom O salmista Davi Ele vai dedicar um tempo Um tempo No salmo de número 136 Que não é um salmo pequeno E ele vai relatar Nesse salmo Tudo aquilo que diz respeito A bondade de Deus Ele por exemplo Vai ser taxativo Exaustivo E exaustivo até no texto Da canção Em dizer que o Senhor É bom E vai fazer desse refrão Uma repetição Diversas vezes No salmo 133 Adorai ao Senhor Porque ele é bom E a sua benignidade dura Para sempre Aquele que abriu o mar vermelho Porque é bom E a sua benignidade dura Para sempre Que fez o seu povo Passar com os pés enxutos Porque é bom E a sua benignidade dura Para sempre Aquele que vai adiante De Israel Porque é bom E a sua benignidade dura Para sempre Eu estou aqui salteando As frases que ele relata No texto Em suma O refrão da canção é Ele é bom E a sua benignidade dura Para sempre Ele é bom Jesus quando esteve sobre a terra Ele vai deixar uma palavra E falando sobre a paternidade de Deus Ante a nossa ansiedade Ele vai dizer Não cuideis de andar ansiosos Como que é a vez de comer Como que é a vez de beber O vosso pai que está no céu De todas essas coisas Tem cuidado Em dado momento Ele vai trazer o exemplo de um pai E ele vai dizer Se vós sendo maus Sabei dar coisas boas aos vossos filhos Que fará o vosso pai que está no céu Nesse dia eu quero reafirmar A certeza da verdade Em que Deus é bom De que Deus é bom Olha o que ele vai dizer Se vós sendo maus Ele está deixando claro Acerca da humanidade uma coisa Vocês fazem coisas boas Mas vocês não são bons Como vocês pensam Bom é Deus Haverá um jovem rico Em dado momento No ministério de Cristo Aqui na terra Em que ele vai se aproximar de Jesus E ele querendo saber O que lhe falta Para entrar no céu Para gozar da vida eterna Pergunta assim para Jesus Bom mestre Que bem farei para herdar a vida eterna E Jesus naquele momento Não vai aceitar ser chamado de bom Porque na verdade Ele está revestido De corruptibilidade humana E por causa disso Ele não aceita Então ele vai dizer Por que me chamas bom? Não há senão Um bom senão Deus que está no céu Oh aleluia Eu preciso te dizer isso Deus é bom Irmã Camila Irmã Camila Mas as coisas não têm sido fáceis As coisas não estão fáceis Mas Deus é bom Irmã Camila Mas eu tenho passado por um momento de enfermidade Pois eu te reafirmo Sobre a tua enfermidade Deus é bom Irmã Camila Mas a minha vida conjugal Não está indo bem Meu marido está me traindo Ou a minha vida profissional Eu estou desempregado Eu não sei como você está Mas eu quero te trazer a revelação Da verdade Que Deus é Deus não está Isso não é caráter temporal Veja bem Deus é bom Deus é bom Sobre todas as tuas crises Sobre todos os teus problemas E a Bíblia diz Que todas as coisas cooperam Para o bem Daqueles que amam a Deus O que isso tem a ver com o verso 18? Isso tem tudo a ver Porque parece uma incoerência Quando Deus diz Não é bom que o homem esteja só Epa Tudo o que Deus faz Não é bom Tudo o que Deus faz É bom Então como agora O homem está Numa condição desfavorável Haja vista que Quem criou o homem Foi Deus E quem criou ele Primeiro sozinho Para depois criar a mulher Também foi Deus Parece uma incoerência E como eu disse e repito Só parece Mas não é Porque Deus não é incoerente A gente vem falando O tempo todo Porque Deus é bom Tudo que Deus faz é bom Se Deus é bom Deus não pode fazer mal Tudo que Deus faz é bom Característica essencial De quem Deus é Do ser Deus E agora a gente vai ver Deus dizendo Não é bom Que o homem esteja só Às vezes parece Que a nossa vida Também está nesse processo De incoerência Se Deus é bom Por que eu estou assim? Se Deus é bom Por que as coisas Não dão certo pra mim? Se Deus é bom Por que a porta de emprego Está fechada? Se Deus é bom Por que eu ainda não casei? Se Deus é bom Por que eu ainda estou Deitado na cama? Se Deus é bom Por que eu tomo remédio Antidepressivo Oh, aleluia Deus tem uma palavra Pra você E eu não estou aqui De brincadeira não Escute bem Quando o Senhor diz Não é bom Que o homem esteja só Você vai perceber Que é uma constatação Do próprio Deus Deus não opina Deus revela Não é bom Que o homem esteja só Agora raciocine comigo Porque eu preciso Que você chegue comigo A essa conclusão bíblica Quem deixou o homem Aparentemente Quem deixou o homem Durante um momento Nessa condição desfavorável Não tenha medo de pensar Foi Deus Quem foi que criou O primeiro homem Para só depois de um tempo Em seguida Criar a mulher Ou seja Quem deixou o homem Num caráter temporário Passando por um momento De isolamento Passando por um momento De um momento solitário Quem fez isso? Deus Então perceba Que por mais Que o homem Não esteja Numa condição favorável Ele está no centro Da vontade de Deus Porque foi Deus Que o deixou Nessa condição Ainda que em caráter temporário Deus poderia ter criado O homem e a mulher Juntos? Sim, poderia Deus é onisciente E ele sabe Que já não seria bom Que o homem Fosse criado E vivesse esse momento só? Sim, Deus sabia E a gente vai ver Então por que Deus fez isso? Primeira verdade Que precisa ser compreendida Deus é bom Tudo que ele faz é bom E o princípio que Deus estabelece Para a humanidade Para o ser humano É um princípio de plenitude Deus não quer que o homem Fique triste Deus não quer que o homem Fique cabisbaixo Deus não tem prazer Em que o homem Viva fracassado Alguém vai dizer Sorte no jogo Azar no amor Ou bem no amor Sorte no Bem no amor Azar nos negócios Porque acredita-se Que não se pode ser feliz Em tudo Acredita-se Que não pode gozar De uma plenitude geral Mas Paulo vai quebrar isso Quando ele escreve Aos filipenses E ele vai dizer Sei estar em fartura E também sei estar em escassez Vou parafrasear O que Paulo está dizendo é Sei comer picanha maturada Mas também levo Numa boa sardinha Sei dormir na quenguizaz Mas se precisar Deitar no colchonete Também durmo numa boa E aí ele vai deixar claro Porque eu aprendi Em todas essas coisas A andar contente Paulo vai chegar A conclusão Daquilo que o Senhor Tem revelado para nós Plenitude de vida humana Não está no que eu tenho Mas está em quem eu sou Está no que Deus me faz ser Alguém está querendo Setorizar áreas da sua vida Dizendo que se você é feliz Numa área Não pode ser na outra Se trabalha muito Não é feliz em casa Se dedica muito tempo A família Não será próspero Nos negócios Isso é mentira do diabo A palavra do Senhor orienta Primeira coisa Para isto se manifestou O filho do homem Para desfazer as obras do diabo Segunda coisa Eu vim para que tenhas vida E não é uma vidinha 50% Não é uma vida mais ou menos Eu vim para que tenhas vida E a tenhas Em abundância O Senhor ele deseja Que o ser humano goze De um estado De uma vida De plenitude E agora ele revela isso para nós Através do livro do Gênesis E quando você diz Não é bom Como não é bom Se tudo que Deus faz é bom Essa condição desfavorável Agora que o homem está Perceba Foi o próprio Senhor Que deixou ele Neste tempo Numa condição Que não era boa Agora perceba também É Deus quem diz Ou seja Deus se responsabiliza Pela condição desfavorável Que o homem está vivendo Quando diz E disse Deus Não é bom que o homem esteja só É Deus se responsabilizando Pela condição desfavorável Que o homem está passando Precisamos entender Deus não é bom Só quando eu estou com casa própria Deus não é bom Só quando a quitação do carro Foi concluída Deus não é bom Só quando eu estou com saúde Deus se responsabiliza Pelos momentos desfavoráveis Da minha vida Quando eu estou no centro Da vontade de Deus Deus se responsabiliza Pelo que eu estou passando O que Deus está dizendo É entenda Eu não sou teu amigo Que te deixa Quando falta grana Eu não sou o teu esposo Que vira do lado E finge que está dormindo Quando o seu corpo Já não é mais o mesmo Eu sou bom em todo o tempo E quanto você estiver No centro da minha vontade Eu me responsabilizo Pelo seu momento desfavorável Tem gente que foi mandada embora Porque o chefe dizia Se fulano ligar, mente Diz que eu não estou E aí você querendo ficar No centro da vontade de Deus Disse Olha chefe Perdoe Mas eu não minto Aí te mandou embora A condição está desfavorável Se foi para ficar No centro da vontade de Deus Deus está dizendo Eu me responsabilizo Pela sua demissão Não vai te faltar nada Quando Deus se responsabiliza Deus garante as consequências Do momento desfavorável Que nós estamos vivendo Lucas capítulo de número 4 Olha o que a Bíblia vai dizer E foi Jesus conduzido Pelo Espírito Ao deserto Para ser tentado Pelo diabo Gente, presta atenção Quem conduziu Olha o que o texto está dizendo Quem conduziu Jesus Jesus Não tem ninguém mais No centro da vontade de Deus Do que Jesus Jesus Foi para o deserto Para ser tentado pelo diabo Quem levou ele para lá O Espírito Estava numa condição favorável Não Mas estava no centro Da vontade de Deus Então o que ocorreu Ocorreu que a medida Que Satanás o tentava Ele não esmorecia Mas ele combatia Com a palavra de Deus Até o momento Em que Jesus disse Vai-te Satanás Por segunda vez E ele partiu E o Senhor Passou aquele momento E a Bíblia diz Que os anjos Oh, aleluia O serviram Veja bem Quem conduziu ele Para uma situação desfavorável Foi o Espírito E quem o serviu Foi o próprio Deus Que o conduziu Por quê? Porque o Senhor Porque o Senhor Se responsabiliza Pelos momentos Desfavoráveis Na minha vida Irmã Camila Isso está desfavorável O que está acontecendo? Gente Veja o princípio Da criação Enquanto Deus Não tinha terminado A etapa da criação Ele dizia E viu Deus Que era bom E viu Deus Que era bom Mas quando terminou Ele disse E viu Deus Que era Muito bom Então pensa Se tudo que Deus faz É bom Se Deus é bom Se no momento Você está Numa condição desfavorável Raciocine É porque você ainda Está no processo De alguma etapa Ou seja Deus ainda não concluiu Porque quando Deus conclui Fica Muito bom Irmã Camila Então o que você está dizendo? Eu estou afirmando A luz da revelação Da palavra de Deus Que se as coisas Não estão boas É porque Deus Ainda não terminou Deus ainda está No processo De criação Do seu milagre Da sua restauração Da sua história Deus está te preparando Para receber Aquilo que ele já tem Terminado para a sua vida Então entenda Quando alguém olhar para você E te ver caminhando Para a casa de Deus E disseram Oh fulano Você está desempregado Seu marido está fora de casa Ou a sua esposa Está aí revoltada E você está indo Para a casa de Deus Faz para ele assim Igual a gente fazia na escola Quando alguém tirava a marra Com a gente Assim Sabe o que isso significa? Espera Porque Deus ainda não acabou Só está assim Porque Deus ainda não terminou Só não está caminhando Como deveria Porque Deus ainda não terminou Mas isso significa Que Deus não te deixou O que está dizendo é O Senhor está no controle Se não está bom É porque ele não terminou Porque quando ele terminar Vai ficar Muito bom E enquanto ele não terminou Irmã Camilo O que eu faço? Faça o que ele te mandar fazer O Senhor trouxe todos os animais E disse Adão E disse homem O nome que você der A cada um deles Esse Será o nome deles Gente Adão deu nome Para tudo que é ave Para tudo que é réptil Para tudo que é bicho Eu não sei quanto tempo Isso durou Mas com certeza Levou tempo Eu estou falando Dos primórdios da criação Eu estou falando de espécies Que hoje com certeza Já não existem mais E tudo isso Adão Deu nome Deus deu responsabilidade Deus deu cargo Deus deu atividade Quem diz que no Éden Não tinha trabalho Não conhece os princípios de Deus O homem estava ali Fazendo o que? Fazendo o que Deus queria Que ele fizesse Interessante Deus às vezes quer Que a gente faça O que ele quer que façamos Sem nos dar O que queremos Para nós Em outras palavras Enquanto Adão Está dando nome Para tudo que é bicho A Bíblia diz Que para ele Não se achava Uma equivalente Alguém que estivesse No seu nível Eu tenho uma palavra De Deus para você Não desça O seu nível Por causa de uma necessidade Continue fazendo O que Deus Lhe mandou fazer Eu resumo Essa palavra Dizendo para você Faça o que você pode Mesmo quando você Não tiver O que você quer Faça o que você puder Mesmo quando você Não tiver Aquilo que você deseja Há um desejo Dentro do coração De Adão Com certeza E ele não pode ter aquilo Porque a Bíblia diz Que na terra não se achava E o Senhor agora Lhe dá ocupação Lhe dá responsabilidade É necessário fazer O que Deus quer Que nós façamos Mesmo quando nós Não temos aquilo Que queremos Por quê? Porque não tinha na terra A Bíblia diz que procurava Mas não se achava Mas enquanto Adão Está trabalhando para Deus Deus está trabalhando para Adão Coloca ele Num estado de sono profundo Tira uma das suas costelas Remove do lugar Preenche o lugar com carne E a Bíblia diz Da costela que o Senhor Deu tirar ao homem Trouxe a mulher Estado de sono profundo Do homem Para que Deus Opere milagre Para que aquilo Que eu desejo Para que aquilo Que eu espere Para que o muito bom De Deus Se realize na minha vida O meu homem Tem que dormir O que é isso? O homem interior Suas fragilidades Ah irmão Vou falar Eu não aguento Ah agora ela vai ver Com quantos paus Se faz uma canoa Isso É homem acordado É o seu eu interior Não Bota para dormir E deixa Deus trabalhar Não porque agora Ele vai ver Que eu sou homem Mas não sou bobo não Eu sou crente Mas não sou otário Eu vou ligar para ele E eu vou dizer Que não é assim Não Não vai fazer nada Enquanto você estiver acordado Enquanto o seu eu interior Estiver dominando Deus não vai operar O Senhor está dizendo Coloca o seu estado De humanidade Ó E fez Deus Foi Deus que fez Deus está entrando Em áreas da sua vida Que você não consegue controlar E ele vai dominar Ele vai dominar Para que você tenha condições De receber O que ele está prestes A te entregar Eu sinto de Deus De profetizar Receba o domínio Do Senhor Sobre as tuas emoções Receba o domínio Do Senhor Sobre o teu temperamento Receba o cálate De Deus Enquanto ele trabalha Em seu favor Aí ele tira a costela Quarto princípio E eu encerro aqui Você precisa Entender Que para ganhar no reino Você tem que perder Tirou a costela Um pedaço dela Mas deixou vazio A Bíblia diz E encheu o lugar com carne É isso que você precisa entender No reino de Deus Quando Deus tira Deus não deixa vazio Deus enche Olha o que diz Tirou a costela E encheu o lugar com carne Encheu Tudo que Deus retira De você É pouco Comparado ao que Ele ia estar prestes A te entregar Então em nome de Jesus Se tiver que perder Perca Se tiver que renunciar Renuncie Se tiver que deixar Deixe É entendendo Que nada do que Deus Toma É menor Do que ele tem Para te entregar Agora Adão vai despertar E do lado dele Vai estar o muito bom Vai estar a mulher Eu imagino que Eva Primeira criação Tudo em cima Coisa linda Eva está lá E aí Adão agora Vai abrir a boca E ele vai dizer Esta é Afinal Osso dos meus ossos E carne da minha carne Chamar-se a varoa Quem te deu esse título De mulher Antes do nome que você tem Foi o homem Chamar-se a varoa Por quanto do varão Foi criado Sabe o que eu acho interessante? Deus não falou Você que vai dar o nome Para ela Mas ele já estava acostumado Lembra que foi ele Que deu o nome A tudo que existia Na criação? Enquanto ele estava Trabalhando para Deus Deus estava preparando ele Para dar nome Ao seu milagre Faça o que Deus quer Que você faça agora Porque você pensa Não está bom E Deus está dizendo Você está em treinamento Não está favorável E Deus está dizendo Você está em treinamento Por quê? Porque quando eu realizar Quando eu completar A boa obra Que eu comecei na sua vida Você vai estar pronto Para receber Pronto para dar nome Pronto para administrar Pronto para cuidar Pronto para abraçar Pronto para beijar Pronto para ganhar dinheiro Pronto para investir Pronto para comprar Pronto para vender Entenda filho Entenda minha irmã Você está em treinamento Aí Adão vai dar nome Já está pronto Está acostumado Está preparado Foi trabalhado Chamar-se a mulher Por quanto do varão Foi tomada Está realizado E eu termino aqui Com Adão dizendo Esta é a final Sabe o que ele está dizendo? Enfim Minha equivalente chegou Enfim Eu tenho uma igual Resumindo Enfim Eu estou realizado Se eu perguntasse para você Em todo esse tempo A Bíblia diz que não se achava Na terra Então Eva Não existia do lado de fora A mulher Perdão Não existia do lado de fora Tem coisas que a gente quer Sentimentos que a gente tem Que nem a gente sabe Sabe Colocar em oração Nem a gente sabe Como trazer Porque São coisas que Deus colocou Primeiro na gente E ainda nem existe Quando o Senhor Tira a costela E traz Eva Sabe O que Deus está provando Para mim Para você Que na verdade Tudo aquilo que Adão queria O tempo todo Quem fez foi Deus Mas a matéria-prima Que Deus usou Para criar a mulher Foi o osso da costela de Adão O que ele está dizendo é O que você quer Começa Do lado de dentro Ou seja Já estava dentro dele Tudo aquilo que ele queria Eu quero te incitar Nessa manhã Nesse dia Perdão Nesse dia chamado hoje Eu quero te instruir A entender Que tudo o que você almeja Que acontecerá Do lado de fora Primeiro Precisa existir Do lado de dentro O que você tem produzido Do lado de dentro Que casamento você gera Do lado de dentro Que sonho você almeja Realizar do lado de dentro Como as coisas acontecem Do lado de dentro Veja Tirou do osso E fez A mulher Matéria-prima Deus está dizendo Eu vou fazer o que você deseja Partindo do princípio Do que eu encontro Quando olho do seu lado De dentro Ele traz ela Do lado de fora E agora gente Agora Adão está realizado Está com alguém Ao lado dele Que é no nível dele É isso que eu quero Profetizar nesse dia Para a sua vida Realização Eu declaro Que este ano Será um ano De realizações Eu falo em nome De Jesus Eu falo em nome De Jesus Vou falar para as três câmeras Eu falo em nome De Jesus Receba isso em todos Os ângulos Em todas as áreas Da sua vida Você que crê Feche os seus olhos Aí comigo Se não puder fechar os olhos Abra bem o seu coração Porque eu vou orar agora De olho aberto Para que você consiga Obedecer Os princípios de Deus De obediência Para que você consiga Ficar no centro Da vontade de Deus Entendendo Que Deus tem plenitude Para você Basta com que você Se submeta à vontade De Deus Bota o seu Adão Bota o seu homem Para dormir O seu velho eu E deixa Deus operar Senhor nosso Deus E nosso Pai Eu ergo as minhas mãos Agora Eu falo no teu nome Que é sobre todo nome O Senhor Jesus Cristo É o Senhor Que despojou Todos os principados Aquele a qual A Bíblia diz Que todo joelho Se dobrará E toda língua Confessará Que tu és o Senhor Senhor dos nossos sentimentos Senhor das nossas emoções Senhor até Da condição desfavorável Que nós estamos passando Porque a Bíblia diz Que aquele que é de Deus O maligno não toca Por isso Nesta noite Neste dia Nós queremos Senhor Nesta madrugada Nesta manhã Não importa Qual seja o momento Que este servo teu Esta serva tua Esteja passando Mas eu quero te pedir Ó Pai Que ele possa compreender Que tu és o Senhor Deste momento Que tu está se responsabilizando Por esta situação Desfavorável Que ele está vivendo Que tu está no controle Que tu está treinando Tu está trabalhando Nessa mulher Tu está trabalhando Nesse homem Tu está usando Essa situação Para prepará-lo Para aprimorá-lo Para dar a ele Um são Toque De administração Para dar pra ele Senhor Autoridade Nestas áreas Ó Deus querido É no nome de Jesus Que eu te peço Visita agora Todos os ouvintes Todos os telespectadores Todos aqueles que quer seja Pela internet Pelo site Pelo Youtube Ou agora na programação Que eles Senhor Possam receber a tua paz Que excede todo entendimento Se manter No centro da tua vontade E acreditar Que o muito bom Do céu Está vindo para a vida dele Para a vida dela Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém E amém Nunca houve noite Que pudesse impedir O nascer do sol E a esperança E não há problema Que possa impedir As mãos de Jesus Pra me ajudar Nunca houve noite Que pudesse impedir O nascer do sol E a esperança E não há problema E não há problema Que possa impedir As mãos de Jesus Pra me ajudar Haverá um milagre Dentro de mim Vem descendo o rio Pra me dar a vida E este rio que emana Lá da cruz Do lado de Jesus Haverá um milagre Dentro de mim Vem descendo o rio Pra me dar a vida E este rio que emana Lá da cruz Do lado de Jesus Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus Mas Jesus Mudou minha sorte Sou um milagre Estou aqui Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Ser minha morte Mas Jesus Mudou minha sorte Sou um milagre Sou um milagre Estou aqui Usa-me Sou o teu milagre Usa-me Usa-me Eu quero te servir Usa-me Eu quero te servir Sou a tua imagem Usa-me 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 Eu quero te servir Usa-me Aquilo que parecia Eu quero te servir Estou aqui Estou aqui Sou um milagre Estou aqui Estou aqui Sou um milagre Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Aleluia Glória a Deus E é por isso que eu estou aqui Aleluia Glória a Deus Você é um milagre Você não é uma tragédia Você é um milagre E tudo que tem lhe acontecido É para que você possa contar Testemunho desse milagre A ganhadora do nosso CD hoje Foi a Betina de Vera Cruz Rio Grande do Sul Deus te abençoe Betina Um beijo Que você possa levar Para sua casa Esse CD Com essas canções extraordinárias E ver o milagre Que Deus tem para você Nosso programa vai chegando Já ao fim Vamos caminhando Para encerrar E eu quero agradecer A oportunidade que você Tem dado a nós De poder entrar na sua casa E falar do amor de Jesus De como o Senhor tem sido bom Na hora que eu estou ministrando Ou às vezes adorando Eu me empolgo um pouco E falo um pouco alto Eu quero aproveitar essa oportunidade Para dizer gente Que eu sou pentecostal E então quando eu falo Irmã Às vezes eu ouço Irmã mas precisa gritar Não, não precisa Eu grito porque eu quero Eu grito porque eu gosto Porque eu sinto Você está me entendendo? E quando você for tocado Assim dessa maneira também Talvez você grite assim Agora se não Você vai chorar Agora se não Você vai falar baixo Mas alguma coisa Você também vai fazer Então esse é o meu jeito E o que eu quero terminar hoje aqui É agradecendo a você Que deixa a gente gritar um pouquinho Na sua casa E falar do amor de Jesus Deus te abençoe muito Em tudo E a gente vai fechar adorando Mas Eu quero chamar a Elisângela Chega aqui pertinho de mim A gente vai fechar junto Todos os pedidos de oração Tudo que foi colocado aqui Já está no altar de Deus E eu quero apenas rogar Levanta sua mão Elisângela A mão santa Isso Que o Senhor abençoe Tua casa, tua vida, tua família Teus planos E obrigada por nos permitir Entrar na sua casa, tá? Nos desculpe aí qualquer coisa Não é assim que a visita faz Mas um beijo no seu coração Deus te abençoe Em nome de Jesus, tá? Um beijo Canta Elisângela Pra gente fechar com chave de ouro Deus te abençoe O Senhor está aqui pra nos atender Amém Canta, glória a Deus Desce do trono por meu Também é sua causa Com Jesus não tem magia Não é fantasia Ele não faz truque pra te enganar A verdade é tua palavra Chame a Deus Quando não houver mais saída Quando parecer que é o fim Quando todas as forças forem vãs Chame a Deus Quando as luzes se apagarem Quando as cortinas se fecharem Eu quero mais Mais alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais, mais de Deus pra mim